E se eu tivesse uns vídeos assim como esse, só tomando um cafezinho com a minha caneca do Ozob, num fundo preto conversando com vocês, seria bem chato, então vamos desenhar, vamos lá para o Photoshop, porque hoje é dia de desenhando de cabeça, eu peguei duas sugestões que vocês me enviaram três meses atrás, para fazer aqui personagens de desenho japonês, porque eu sou um ataque fedido, e você também. Vamos nessa galera, temos aqui, então eu não consegui encaixar exatamente naquelas duas classificações que a gente tinha usado anteriormente, que era de difícil e fácil, os dois são difíceis. Eu, na verdade, acho que o Rissoca de Hunter x Hunter vai ser mais fácil de resolver do que o Alphonse elétrico, porque é uma armadura do demônio, mas o da esquerda eu já desenhei antes, algumas vezes, quando eu era bem pequeno. Então, vamos começar com este daqui. Eu vou imaginar aqui um corpão gigante, umas bolas aqui nessa parte. Eu lembro até que a pose que eu tinha desenhado muitos anos atrás era algo mais ou menos assim, porque ele gosta de lutar, né? Ele luta. Essa é uma pose muito ruim, né? Mas vamos fazer uns dedinhos bonitos, assim. Vamos colocar uma curva nessa mão. Tá muito ruim. Ok. Olha só. Aqui, vamos caprichar, ó. Vamos caprichar, não vamos não. Tá, essa armadura. Nossa senhora. Tem um chifre, né? Todos podemos concordar com isso, que isso aqui tem um chifre. Eu lembro que tinha uma divisão meio homem de ferro, só que com dentinhos. Ok. Ok. Eu não faço ideia de como é que é. Aí tinha um queixão, assim, bem grandão. Ok, ok. Eu tô vendo. Ele tinha dois... Como é que era o olho dele? Ah, tinha um negócio. Ah, era isso. Tinha uma coisa aqui. Talvez virasse até uma... Não, acho que era mais pra cima, assim. Ok. É, tinha tipo uma viseira. E aqui... Eita! Eita! Era aqui mesmo. É isso aqui, ó. É isso aqui. Olha essa cara de coisa fofa. E aqui tinha um brilhinho do zóio, né? Duas bolinhas assim. Aqui tinha um chifre. Ah, matei já. A matéria tá idêntico. Tá idêntico. Não tem nada errado nesse desenho. Eu vou supor que tinha uma golinha, assim, de armadura. E o pescoço desse maluco, velho? Ele tinha um fiado... Um cabelinho, né? Tinha um... Armadura tinha um cabelinho, assim. Ou era um pano. Não me lembro. E aqui eu vou fazer um samurai. Eu tenho medo de estar recorrendo a soluções que me parecem óbvias. Sendo que pode ser que elas só sejam óbvias na minha cabeça. Agora tinha alguma coisa interessante no meio aqui do peito. Eu não lembro. Isso aqui tinha espinho, sim. Tinha. Tinha espinho. Eu não sei se eram três ou dois. Mas tinha espinho. Pra mim tá parecido. Ai, ai. Tá. Ok. Eu vou fazer esse braço dele aqui, assim. Mais em repouso. Olha que... Olha que tranquilidade. De vez em quando, tudo que a gente precisa é largar a mão de querer fazer tudo dinâmico. E só fazer um boneco em pé, tá ligado? Fazer um... Ah, o que que é isso? É um boneco. Um boneco em pé. É, cara. Não... Não consigo lembrar de nenhum outro detalhe que vale a pena incluir aqui. Não consigo lembrar de nada. Não lembro se tem alguma coisa de fora a fora. Se ele tem mamilos de espeto. Eu não sei o que que ele... Se ele tem qualquer coisa diferente aqui nessa parte. Não lembro de nada. 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 Ó. Eu acho que é isso, então. Vai ter que ser. Se eu não consigo lembrar de mais nada, é aqui onde acaba. Foi um tanto quanto rápido, mas... Ok. É isso. Deixa eu pegar a referência e ver o... O nível do meu engano. Está na hora, então, de corrigir essa desgraça. Eu peguei aqui duas referências do personagem. É... Então, eu esqueci muita coisa. Eu lembrei até que de alguma forma aqui da estrutura do rosto, do chifre, do fiozinho. Lembrei dos espetos no ombro, né? Lembrei de algumas coisas, mas faltou muita coisa... Eu lembrei que ele... Pelo menos... Eu não desenhei, mas eu lembrei que ele tinha um paninho aqui, sabe? Pelo menos isso eu... Eu imaginei. Eu desenhei ele da cintura. Agora o problema é meu. Olha, eu também não lembrava que ele tinha desenhado aquele breguetinho aqui. Então, tem muita coisa errada. Vamos corrigir isso daqui, então. Vou criar uma nova camada e vamos fazer aqui. Vou dar uma apagadinha em tudo, assim, de leve. Então, a primeira coisa que ficou faltando nesse negócio foi essa parte aqui de uma gola gigantesca que dá a volta aqui na cara dele e que termina numa face aqui, né? Numa grande face que puxa pra frente aqui esse formato triangular aqui no peito. Isso... Olha como ele aumenta a noção de força dessa roupa aqui, né? Isso... Aqui, ó... Eu gostei que essa ideia desse formato aqui, ó... Era uma ideia, uma solução meio óbvia de design. Porque tem a ver com a movimentação mesmo, né? Do corpo humano, da cintura, de poder dar uma agachadinha, assim. Então, era racional que tivesse algo assim ali. E eu tô feliz que deu mais ou menos certo. Agora, esse formato interno aqui também, né? Ao invés de ele vir até aqui embaixo, ele é menorzinho aqui. Muito interessante. Então, bom, pra quem não desenha esse boneco aqui faz... Muitos anos... Eu tô achando que... Bom, vocês que vão ter que dizer se... Se eu lembrei o suficiente ou se eu lembrei muito pouco do personagem aqui. Deve vir as pernoca dele aqui. Muito bom. Agora, esses espinhos no ombro não... Não era do jeito que eu lembrava, né? Esses... Essa parte toda aqui vem numa mochilinha aqui, né? Parece uma alça de mochila. Que tem duas bordinhas mais grossas. Legal. E nela que a gente tem um espetão pro alto. Interessante, né? Um espeto pra frente e um outro mais ali atrás. Então, algo mais ou menos assim. Beleza. Eu falei, não é possível que ele tenha só um buraco preto na área do pescoço, né? É isso mesmo. Só que pra dizer que não tem nada, tem essa gaita aqui flutuando. Que a única coisa que tava faltando era meio que esse dentinho aqui, né? Talvez sejam dois assim. Eu não tenho muita certeza agora pelas fotos que a gente tem aqui. Tinha tipo um lugar pra botar a chave Philips aqui. Excelente. O formato dessa parte do braço aqui também não era muito misterioso. Porque é meio que assim que se resolve. Eu não lembrava que ele tinha espinhos aqui no braço, né? Não lembrava mesmo. Eu nem tinha reparado. Reparei só agora que eu tive que copiar. Essa parte de cima tem duas quebras aqui. Tem um dentinho maior nos lados. Tem aqui esses dentinhos do meio. E aí ele vira esse shape. O queixo dele realmente é bem pra frente. E tem um shape aqui na frente. Eu achei que ele era menos pronunciado, mas ele tem. Esse queixão é bem pra frente mesmo. Aqui dentro tem tipo um outro lugar pra botar a chave Philips aqui. A ideia da bandana aqui. Eu acho que tava bem certinho até. Só que esse formato não é redondo, né? Porque é verdade. Redondo é meio chato. É meio tosco. Se você for observar desse jeito, né? Aqui tem um pouquinho do design. Eu não lembrava desses dois... Essas duas... Parece uma cara de gatinho, né? E esse chifre não é pra cima. Ele é pra frente. Que bizarro, né? Bom, acho que faz mais sentido, né? Se você tem qualquer esperança de espetar alguém com isso, né? Que ele tem um pouquinho mais de coco. Tem um shapezinho bizarro aqui da Art Vader. E aqui atrás tem mesmo um esqueminha samurai. Que cai aqui dentro do... Dessa... Desse vão aqui que tem na gola dele. E aquele fiapinho. Que não é um fiapinho. Ele faz... Tá, nem tanto, né? É, mas ele dá uma... Uma voltona aqui, né? Pra depois vir pra cá. Caramba, eu aprendi bastante. É muito legal como dá pra expandir esse design, né? Aquilo que eu tinha feito era basicamente o rascunho do personagem. Mas tem muitas outras coisas. Eu acho que até isso pode ser... Uma questão que tem a ver quando você for criar os seus próprios personagens. Ou for fazer um design de armadura. Eu acho que aquelas noções que eu tinha colocado ali... É o lugar pra começar. Toda... Acho que toda armadura deveria começar mais ou menos assim. Qual que é a proporção, né? O tamanho do ombro, do personagem, do tronco. A altura e o formato da cabeça. Né? A base, os espinhos. Eu acho que aquela ideia central é o que ficou comigo. Os detalhes da armadura, logicamente, eu não ia conseguir reter tudo. Mas, muito legal. Talvez na hora de você criar... De eu estar criando ali uma coisa nova, eu vou pensar nisso. Ok, vamos fazer um shape básico. Agora, vamos pesquisar referências pra encontrar esses detalhes. Formas pra justificar essas coisas que estão acontecendo aqui. Muito legal isso. Eu vou tentar usar isso aí como uma fórmula, viu? Pra construir umas outras armaduras no futuro. Então, esse é o nosso... Oro Ergue. O Full Metal Alchemist, que não é esse. É o outro. É o outro. Tem perna e braço de metal. Esse é o... Mas esse é o Full Metal mesmo. Não tem como você é mais Full Metal do que esses caras aqui. Bom, eu gostei. Eu acho que foi bem interessante. Vamos ver o antes e o depois? Vamos ver o antes e o depois? Sem graça. Com graça. Vamos fazer o Rissoca. Vai ficar uma porcaria. Yeah! Easy. Então vamos pro cara que gosta de chicretes. Só que não. Eu vou fazer ele numa pose que eu acho que é a única pose absolutamente correta pra ele. Que é uma que vem a de baixo pra cima. Né? Porque a gente sempre tá vendo ele desse jeito. Certo. Algo assim. Eu lembro que ele tem uma bola na cintura. Dependendo da roupa que ele tá utilizando na época que ele tá utilizando. Ah, mas ele também tem uma quebra, né? Uma coluna... Ele tem uma coisa meio assim, ó. Eu diria. Ele também tem bola aqui, ó. Ele é todo feito de... É parece um boneco. Vamos botar uma mão dele aqui pra cá, assim. Acho que tá bem parecido até. Vamos fazer ele segurando uma cartinha. Uma cartinha assim, ó. Porque ele é o coronga desse universo aqui, né? Tá. Ele tem várias roupas durante a série, né? Então eu só preciso lembrar de uma. Vamos pelo que eu lembro mais. Eu acho que é o rosto e essas outras coisas. Vamos dar uma apagadinha. Ele tem o nariz comprido, né? Será que é tão grande assim? Tem uma boca de safado. Tem um queixo forte. Mas um rosto ainda assim, magro e comprido. Ele tem uma sobrancelha fina, eu acho. E tem um zóio fino. É. É isso aí. Tem um zóio fino e um zóio de bolinha, assim. Ele tem uma maquiagem, né? Ele tem uma... Um coração numa bochecha. E uma gota na outra. Eu não lembro. Eu tô torcendo pra que seja isso. Aí ele tem um cabelão top, assim, maneiro, legal. É meio ondulado. Mas ainda é penteado pra trás, assim. Nossa, é bem coronga mesmo, né? Quando você para pra ver. Só que ele tem um maletezinho, né? Ui, eu tô ficando parecido, eu acho. Ele tem um maletezinho. Por que que eu me submeto a fazer essas coisas? Mãos. Aquelas mãos de aoi, sabe? Mão de aoi não é real e não podem te ferir. Um negócio meio assim. Ah, eu vou dobrar esse dedo aqui pra cima. Olha só, parece até que sabe desenhar, às vezes, de vez em quando, esse Guilherme. Um cotovelo. Um bíceps forte, né? Porque ele é magro, mas ele é forte. O bicho aqui é... Fibrado, né? Vamos fazer ele pelado. Ele aparece pelado, sei lá, pelo menos duas vezes nesse desenho. Ele tem uma... Uma coisa aqui, ó. Ele tem. Eu não sei se tem. Eu acho que tem. Eu acho que ele tem uma coisa aqui, assim. Eu sei que a roupa dessa parte aqui acaba aqui, ó. E que aqui essa outra parte vai ser preto. E a calça do Majin Buu. Ele tem que ter um cinto, né? Eu vou botar um cinto. Nada a ver nele aqui. Só pra ele ter. E vamos botar um... Um negócio aqui. Qual que era dele? Era 42? Não sei. Eu vou botar uma fichinha aqui com 42 escrito. É isso aí, ó. Tá maravilhoso. Temos aqui o nosso... O nosso... O nosso... O rissoca, né? Vamos fazer essa mãozinha aqui pra ele. Só pra ele ter uma... Um protótipo de mão aqui. Pode ser um pouco mais forte. Ok, ok. É isso. Pronto. Acabou. Vamos pegar umas referências e ver o quão longe eu estou. Mas eu... A minha memória me diz que é algo mais ou menos por aqui. Eu tô até descabelado. Socorro. Galera, eu encontrei aqui então referências que são model sheets aí da animação de 2011, que é a versão do Hunter que eu assisti pela primeira vez, né? Eu nunca tinha visto antes. Eu vi alguns anos atrás Hunter pela primeira vez. Gostei demais, mas eu errei bastante coisa. No personagem. Primeiro que eu dei... Eu misturei elementos das duas roupas que ele apresenta na série aí, né? Eu misturei tipo a gola V da primeira roupa, que é a que ele tem de fato o segmento todo ali do... Do Exame Hunter lá, que tem a tag. O número não é 42, é 44. Então, eu acho que eu vou fazer essa roupa aqui, que é a que eu tava pensando de verdade. Que é essa mais... Que ele tem a barriga de bola, né? Eu até troquei aqui a barriga de bola porque eu achei que era meio estranho. Mas, gente, até nas outras imagens aqui do... Do... De referência... A barriga dele é uma bola mesmo. Olha isso aqui. É uma bola. É uma bola. A barriga dele é uma bola. Deixa quieto, né? E vamos dar uma corrigidinha, então. Vamos copiar essa camada e já meter ele aquele... Essas poses são muito clássicas, né? O personagem com a mão pra cima. Eu não sei por que a gente sempre faz isso, os desenhistas. Ninguém anda assim. Ninguém faz isso. Eu faço. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui. Eu não fui fiel à mão de Aoi. Mão de Aoi tem que ser muito maior. Olha o tamanho da mão daquele homem. Olha o tamanho dessa mão. Nossa, agora sim. Um mãozão mesmo. Tá bom. Aumenta essa mão. Muito bom. Esse cara é muito mais comprido do que eu lembrava, né? Vamos jogar esse braço lá pra baixo. E vamos dar uma... Uma aumentada aqui também nessa... Nessa... Nesse daqui. Vamos dar uma diminuída nessa cintura. Muito bom. Vamos fazer... Então, a roupa dele aqui que eu tava preocupado de... De tá descaracterizando, né? Porque o que vai acontecer é que, no geral, eu vou ficar com menos detalhes, né? Eu não vou sem querer adicionar detalhes a mais, né? Não, é... A calça dele é uma calça mesmo, uma fraldona aqui do Majin Buu mesmo. É... Ele tem uma bola na barriga. Não sei se... Que se resolvam com o autor, é isso? Do porquê disso? Vamos dar uma levantada nessa cabeça. A parte que eu mais gosto desse negócio é me corrigir depois. É aqui que eu sinto que eu tô aprendendo. Então, aqui ele tem uma... Uma coisa assim. Vamos tirar essas bolas do ombro. Ele que é um brudo mesmo, né? Vamos adicionar esse... Acho que aqui a gente pode adicionar até aqui, assim, ó. Esse negocinho aqui, essa dobrinha. É importante a gente dar essa amplitude pro peitoral dele também, né? Ele tem um... Ele é um... Baita... Bichão forte, né? Ele não é... Não é pouca coisa não, né? Porque ele é magrinho. Não é porque ele é magrinho que ele não tem ali os... Não trabalha ali o supino. Reto, inclinado. E na cara dele, eu errei tanto quanto bastante, que é uma estrela e uma gota. Não tem o coração na cara. Lógico. O coração fica no peito. E aqui tem uma... Um loglanzinho. Certo. Lá o... Oombrose. Aombrose aqui. Do nada. Vamos dar uma esticada nesse braço aqui, então. Nossa senhora. Olha o bicho vindo. Tira as crianças da sala, por favor. Umas... Umas coisica aqui. Não lembrava disso. Aqui no ombro também. Nesse outro lado. E ele não tem aqui essas... Ah, né? Essa bandaninha do jeito que eu tinha... Colocado não existe. Ele tem, são esses... Esqueminhas aqui. Vamos botar mais. Ah, ca... Eu deixei esse pescoço muito grande agora. Vamos primeiro botar essa gola. E depois abaixar essa cabeça. Porque eu tô muito estranho isso aqui. O que eu fiz? Vamos pintar isso aqui de preto. Eu vou ter que desenhar tudo a mão de novo, só porque eu apaguei, né? Ok. Eu acho que faltou dar mais essa... Essa mão magra, né? Essa mão magra, cheia de vinco. O olho dele... Ok. Eu acho que eu acertei bastante no olho. Ele não é tão levantado, inclinado, né? Do que eu tinha feito. E o rosto acho que é mais fino do que eu fiz, né? Mas ele é comprido igual, eu acho. Só que é um pouco mais fino. Agora, o cabelo dele é muito pra cima, né? Muito mais pra cima do que eu tinha feito aqui. Vamos ver assim. Vou ter que fazer um beiço aqui pra ele. Ele tem essa boca sexy, mas... Eu não sei fazer isso. Tá mais parecido antes, eu acho. Antes de eu corrigir, tava melhor. A proporção da cara tá toda errada, eu acho. Eu não recomendo você pegar o elemento do rosto e mexer assim, viu? Não recomendo porque dá uma... Ai, que coisa estranha. Tá bom. Não, tá ok. Tá ótimo. Não tem nada pra reclamar aqui. E vamos levantar o cabelo desse homem aqui. Cadê o... O gel aqui. Tá faltando. Então ele tem aqui um cabelo de... Sei lá o que que é isso. Olha, eu gostei mais antes. Eu acho que tava melhor antes. Eu gosto mais do meu rissoque do que esse. Engraçado, o outro tava com mais cara de mal. Hum... Eu acho que tá aqui o segredo. Ok. Essa cara de tarado dos infernos. Ficou meio vesgo, mas... Eu acho que a gente consegue viver com isso. Agora eu tô satisfeito. Vamos dar uma... Uma comparada? É engraçado. Eu sempre tenho essa impressão de que quando eu tô fazendo de memória, é como se eu tivesse no processo de criação de um personagem que ainda não tem graça, sabe? Que tá faltando elementos e que ele pode ser muito melhor e tem só uma ideia básica. Eu tô achando que isso pode ser mais importante do que tudo, viu, pessoal? A gente fica muito preocupado na consolidação do visual e do look, da aparência de um personagem. Mas eu acho que você conseguir representar as ideias mais importantes dele, da personalidade, do que ele faz, né? Dessa coisa meio palhaço, meio mágico. Eu acho que talvez esteja aí a coisa mais importante mesmo de um personagem. Lógico, né? São essas características básicas de design de proporção, né? Eu tive que deixar ele ainda mais comprido e ainda mais magro do que eu tinha imaginado. Mas eu achei que foi... Eu sempre adoro estudar dessa forma, assim. Tentar ver o que sobra na minha cabeça. Muito interessante, pessoal. Muito obrigado pelas sugestões que vocês deixaram. Vai ter mais vídeos chegando em breve aí. Só que eu vou fazer agora, assim. Eu vou sempre fazer o... Eu tinha feito os últimos... Em janeiro, quando eu fiz a primeira série disso daqui. Eu fiz vários episódios de uma vez só. Eu vou deixar pra fazer o próximo episódio com sugestões que vocês me enviarem neste vídeo aqui. Então, manda aqui pra mim, personagens que você quer que eu desenhe. Pode ser de anime, pode ser de outra coisa. Pode ser de desenho animado. Pode ser o que você quiser. E muito obrigado, pessoal. Valeu e falou! Obrigado.